Roberto Requião foi recebido na Câmara de Vereadores de Pato Branco por simpatizantes, integrantes do Partido dos Trabalhadores e outros partidos que integram sua pré-candidatura. Não é uma frente de esquerda, é uma frente paranaense para consertar o estado do Paraná. Temos quadros mais à esquerda, quadros mais ao centro. É o que representa, de certa forma, os meus governos anteriores. Eu tive participação do PT, tive do PSDB, tive de todos os partidos. Roberto Requião já foi três vezes governador do Paraná e senador da República, sempre pelo PMDB e MDB. Recentemente, filiou-se ao PT, partido pelo qual pretende disputar as eleições para o governo do estado do Paraná em outubro deste ano. Para mim, o Paraná conhece. Eu saí do governo com 83% de aprovação. Eu vejo uma empolgação das pessoas que não suportam mais a incompetência ou a má-fé que exclui a população, os trabalhadores e as nossas empresas da preocupação do governo e se dedica a grandes negócios. E o povo nunca estará incluído nesses grandes negócios. Obrigado. Obrigado.